É o DJ Dan, tá ligado, barulhando os baile de rua Põe, põe, é uma ótima sexta-fila pra nós As lucas se jogando, só se esquiva Sufra, volta pro pão, carne louca Sinto grato, o liga vai te ter um oficial Bafo, receba seu doce, bebe Mas chegando no body flag Ela é a sensação Um shortinho bem curtinho Mostrando sua sedução Que botão, 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 grangão Que botão, botão, meu Deus, meu Deus, meu grandão Que botão, 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 grangão Que botão, botão, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu grandão Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Chupa essa porra Graças a Deus Põe, põe, é uma ótima sexta-fila pra nós As lucas se jogando, só se esquiva Sufra, volta pro pão, carne louca Vá, pô, receba seu doce, bebe Mas chegando no body flag Ela é a sensação Um shortinho bem curtinho Mostrando sua sedução Que botão, botão, grangão Que botão, botão, grangão Que botão, grangão E botão, botão, grangão Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Chupa essa porra Graças a Deus A CIDADE NO BRASIL